Costa Leste dos Estados Unidos atingida por terremoto. O abalo coincidiu com a conferência de imprensa em Nova Iorque do Procurador-Geral Cyrus Vance, engarregado do caso de Dominique Strouskain. Milhares de pessoas saíram para as ruas da cidade. O abalo atingiu uma magnitude de 5.8 na escala de Richter. O epicentro ocorreu na localidade de Mineral, no estado da Virgínia. Em Washington, o terremoto fez-se sentir com particular intensidade. Edifícios próximos ao Capitólio sofreram alguns estragos e a polícia evacuou a área. Esta mulher afirma que sentiu muito medo. Estou a tentar perceber o que se passou. Terá sido um terremoto? Pergunta. Imagens das traseiras da Casa Branca mostram o momento do abalo sísmico.